Nós vamos relembrar uma história curiosa, né? O que acontece normalmente com animais silvestres. Eles são atropelados nas rodovias aqui no Tocantins. Após passar dois dias em uma clínica veterinária, uma jaguatirica, que foi atropelada na BR-153 no sul do estado na semana passada, está de volta à natureza. A jaguatirica foi salva pelo mesmo motorista que a atropelou sem querer, né? Ele viu que ela estava apenas desmaiada e estava respirando ainda, então ele pegou a jaguatirica, o animal, colocou dentro do carro, levou para a clínica, ela recebeu o tratamento e aí foi devolvida de volta ao meio ambiente. Um gesto raro de proteção e respeito à natureza desse motorista. A soltura foi realizada pelo Instituto de Natureza do Tocantins, Naturatins, em Gurupi. O animal foi solto em uma mata lá na região. Uma história com um final feliz, curiosa, mas que despertou também algumas dúvidas. Quando a gente encontra um animal atropelado ou em algum lugar público, na rua, ou dentro de casa, como já mostramos várias histórias aqui, como é que a gente deve se comportar, né? O que a gente tem que fazer? Para responder essa dúvida, a gente está aqui com o inspetor da Divisão Ambiental da Guarda Metropolitana, o Heleno Freitas. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela sua presença aqui. Eu começo perguntando. No caso desse motorista lá, ele atropelou, não podia deixar ali no meio da pista, porque certamente viria outro carro e talvez atropelaria e mataria. Mas correu o risco também de tirar esse animal e carregar. Naquele primeiro momento ali, o que é que ele tinha que fazer? Era isso mesmo? É tirar para um lugar? O que é que ele tinha que fazer? Bom, de primeiro a gente viu a atitude muito louvável, mas também ele acabou correndo alguns riscos, né? Esse animal poderia acordar e acabar ferindo ele, já que ele estava dentro do carro. Exceto se ele tiver um compartimento dentro do veículo, ou uma carroceria fechada, com capota fechadinha, para separar, para ele não ter acesso à pessoa. Porque já se trata de um animal que ele tem um potencial agressivo por sua natureza, né? E ele poderia ter machucado essa pessoa. A gente recomenda nunca, de forma nenhuma, as pessoas estarem fazendo essa intervenção. Se tiverem condições de estar ligando um 90, 153, que é uma linha direta com a guarda, para que a gente faça isso. Porque os profissionais que fazem essa captura, tem todo um treinamento, tem os equipamentos adequados. Então há uma necessidade de todo um treinamento. Então a gente tem inúmeras pessoas que já foram machucadas gravemente em palmas por conta dessa tentativa de intervenção de recuperar esses animais. Mas ali naquele caso, que ele tinha atropelado, o animal estava no meio da pista. Ele tinha que sinalizar para poder esperar o socorro. O que é que ele tinha que fazer? Visto que o movimento na rodovia não para, né? Exatamente. De cara, ele tem que parar o seu veículo bem afastado, para não envolver em acidentes, e tentar retirar esse animal da rodovia e tentar ligar para as instituições. Se não houver possibilidade de sinal, ele pode estar fazendo desde que ele faça com segurança. A segurança dele é mais importante do que o animal. Ele pode, de repente, estar até com sua família, e se não acordar e machucar todo mundo, ele vinha até colidir com outros carros na rodovia. É, no caso do motorista, parece que, me lembro da Gesana falando ontem aqui, que ele colocou na carroceria, né? Ele estava com um carro, com uma carroceria, uma caminhonete, colocou atrás, levou, aí já, pelo menos esse risco, ele se livrou do animal acordar dentro do carro e fazer alguma coisa. Mas, no caso, se for à noite, por exemplo, a pessoa atropelou o animal, viu que ele está vivo ainda, não dá para chamar ninguém, está no meio da estrada, não tem sinal de celular. O que é que faz? Como é que age? Tem uma forma mais segura de agir para prestar um socorro e não deixar o bichinho morrer também? Sim, se essa pessoa tiver condições de fazer esse recolhimento e colocar num compartimento separado, como ele fez, sim, a gente aconselha e ele leva até um órgão ambiental para que a gente tome os procedimentos de cabeça para frente, porque nós temos, em parceria com o Naturatins, o CETAS, em Araguaína, que faz essa intervenção, cirurgias, e uma reabilitação para a natureza. Então, que a gente faça de forma segura e responsável. No caso de não ter compartimento, aí a situação complica, né, no carro? De forma nenhuma, a gente não aconselha. Já recebemos vários animais, que a pessoa, aconteceu alguns incidentes, ou também recuperou nas rodovias, coloca dentro do seu veículo e traz. Ele corre dois perigos. Uma que a fiscalização pode entender, se tiver um abrido, se entender que ele está transportando, está traficando esses animais, já que é bem comum no Tocantins, esse tráfico de animais aqui é muito grande. Então, a gente tem um olhar diferenciado. Então, o ideal é que ele tenha, se tiver celular, sinal do celular, que ele faça essa ligação, mesmo que ele faça a recuperação desse animal, o recolhimento, que ele ligue e informando, eu estou levando esse animal, eu atropelei, porque quando, se ele for abordado nesse deslocamento, ele já tem uma notificação às instituições. Agora, no caso da gente encontrar em casa, a gente vai ver aí as imagens de um jacaré, que apareceu aqui na capital, isso deve ter uns dois anos e meio, três anos por aí, no máximo, foi no Parque Sesamá, mas aconteceu também ali, próximo desses dias aí, que encontraram no Parque Sesamá, também numa casa na região sul de Palmas. E quando a gente, olha aí, esse é o da casa, acho que no Aureni 3, se não me falha a memória. Tem poucos dias, né? Esse aí é um pouquinho mais antigo também, mais ou menos dessa época. É um jacaré meio grandinho, né, Adenauer? É, pois é. Para você se deparar no quintal da sua casa, numa situação dessa, o que é que a pessoa faz? Claro que a primeira medida é ligar, né? Mas aí ele se tranca num cômodo, deixa o bicho lá, o que é que faz? Bom, se ele estiver em algum departamento da casa, se tiver como você deixar ele isolado, ou colocar um anteparo, para ele não ficar andando, e facilitar até a captura, e ele também, se você conseguir dar uma isolada nele, vai ficar tranquilo, porque os animais, ao contrário do que as pessoas dizem, ele não ataca, ele se defende, né? Um animal que tem muito medo do ser humano, ele acaba se defendendo com ataque. Então, que a pessoa deixe ele num lugar, o mais sossegado possível, sem nenhuma intervenção, porque há a possibilidade grande, real, de as pessoas estarem se machucando. Já depois desse recolhimento, a gente recolheu mais três animais, três jacarés, na região do Itacoaralto. E as pessoas, através dessas entrevistas, essas orientações que a gente está passando, eles têm tomado mais consciência, não têm tentado capturar, e a gente captura com êxito muito grande, porque também, o estresse, dependendo do animal, que a gente, dependendo do estresse que a gente causa a alguns determinados animais, como por exemplo o veado, que a gente recolheu um recente, ele acabou tendo óbito, porque as pessoas correram, correram atrás dele, até ele entrar no quintal. Quando a gente recolheu, ele já estava num nível de estresse muito grande, e acabou morrendo no ato da soltura. É um prejuízo para a natureza, para o meio ambiente, cada animal que a gente perde. E um risco para a pessoa, que está, o mesmo veado, o casco dele é muito fino, é quase que uma faca. Se ele conseguir dar um coice numa pessoa, pode furar, pode furar a pessoa. Só para encerrar aqui, para onde são levados esses animais? Uma curiosidade. Olha, os animais que são capturados, que estão em perfeitos estados físicos, a gente captura aqui e solta na nossa região mesmo. Os que já têm sinais de domesticação ou que estão lesionados, como também a semana passada teve um macaco, levou um choque, um macaco prega aqui no bombeiro, a gente levou para o CCZ, a gente fez uma intervenção cirúrgica e depois encaminhamos para a Araguaína, um centro de triagem de animais silvestres em Araguaína. Tá certo, então. Espetor, obrigado pela entrevista, um excelente dia. A gente agradece a oportunidade. Obrigado. Obrigado.